O jogo americano de crochê, porta guardanapos, blusas, bolsas, cachecóis, tudo feito à mão e de cores que não se repetem. O trabalho manual exclusivo já foi para as redes sociais da loja por muito tempo, mas não teve engajamento com os clientes. A gente não teve resultado, não teve grande engajamento e não conseguimos fazer com que os nossos produtos aparecessem mais como a gente gostaria. A gente vê que as pessoas que vêm na loja, o resultado é sempre mais importante, melhor do que a internet. A loja da Vivian tem 20 anos. Ela foi criada numa época em que as vendas pela internet e redes sociais não existiam. Talvez por isso se justifique a existência da empresa com os clientes da época que continuam até agora. E são eles os responsáveis pela propaganda, principalmente boca a boca, divulgando tanto os artesanatos quanto os armarinhos que ela vende. As pessoas chegam porque umas, eu acho que principalmente é o boca a boca, é a vizinha que disse onde a gente está, onde que eu compro. Então vem a vizinha, explica, fala, olha aqui, as pessoas andam pelo bairro e uma pergunta para a outra. E tem aquelas pessoas que já moraram no bairro e que sabem que a gente está aqui também e que voltam para procurar a gente na loja. Uma pesquisa do Sebrae Nacional apontou que 30% dos pequenos negócios ainda não vendem por meios digitais. Muitos têm essa característica da loja de armarinhos. São estabelecidos em bairros e o comércio é mantido pela vizinhança. Mas especialistas dizem que para quem pensa em expandir é preciso insistir, talvez usando as ferramentas certas de marketing digital. Planejar bem o que você vai fazer, escolher o seu perfil de público, começar fazendo o básico bem feito e se aprimorar a partir disso. Só depois você vai incorporar ferramentas mais avançadas a respeito disso. Eu digo que os pequenos negócios precisam estar on, onde o cliente procura por ele, onde o cliente está e onde ele quiser. Onde é que o seu cliente procura hoje inicialmente para fazer qualquer tipo de compra? No Google. A pesquisa Google é a mais acessada aproximadamente. 79% de todos os estímulos que um consumidor tem durante o dia fazem essa pessoa ir até o Google fazer uma pesquisa. Onde é que o seu cliente está? Ele está nas redes sociais. Estar nas redes sociais é postar um conteúdo. Estar nas redes sociais é postar o seu produto, é mostrar o seu serviço e vender uma imagem positiva. Vívia continua postando o que faz quando sobra tempo. Mas o nicho dela é de pessoas que, digamos, gostam de ver com as mãos. Em outras palavras, pegar no produto. O desafio é encontrar mais gente assim, também com a ajuda do digital. As pessoas gostam de vir, de olhar para ver se a cor é aquela cor legal, se dá certo nela. Então as pessoas gostam de vir aqui, elas gostam de olhar o tapete, ver se o tamanho é adequado para a casa dela, se a bolsa é daquele jeito mesmo. Então eu vejo assim, que o nosso produto, por ser artesanal, é um produto que a pessoa quer estar próxima dele. Obrigada. 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 Obrigado.